Fala galera do Mongabordo Hoje eu vou fazer um review aqui dessa roda Nova roda da Kult Kult Creator Valeu! Música O tamanho dela é 72mm É uma roda relativamente grande E a medida que você vai usando ela A área de contato aumenta Então ela aumenta o grip Mas não chega a fazer muita diferença não A dureza dela é 83A Música 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 Música